A CIDADE NO BRASIL O coração de Deus está voltado para você e atento às suas petições. Então, quanto mais tempo você passar em casa, quanto mais tempo você tiver para buscar a presença do Senhor, faça isso. Para que quando tudo voltar ao normal, ao normal o que eu digo é, quando a gente puder sair de casa, todo mundo voltar aos seus empregos, fazermos isto fortalecidos no Senhor. Todos nós, vários líderes do Brasil, estão em clamor pelas nossas vidas, pelas nossas nações, pelas nossas crianças e idosos, famílias. Sabemos que o Senhor há de intervir por todo o seu povo que quebrantar o seu coração. Então, seja forte e corajoso. Deus está conosco. Tudo vai dar certo. Hoje é quinta-feira, 23 de abril de 2020. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. 1ª Epístola de João, capítulo de número 1, versículo 5 em diante diz assim E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica do pecado Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda injustiça Se dissermos que não pecamos, fazemos-no no mentiroso e a sua palavra não está em nós Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que vocês não pequem Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo E ele é a propiciação pelos nossos pecados E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo Aqui, é uma palavra tão forte que se nós observarmos e entendermos o que diz Que Deus é luz e aqueles que não andam na luz, não tem comunhão com ele Mas como saber quem anda na luz e quem anda na escuridão? A Bíblia diz que aquele que anda na luz não tropeça E ele o tempo inteiro está afirmado em Cristo Que clareará os seus caminhos Abrirá sua mente para o entendimento da palavra E lhe abrirá os olhos para toda a verdade que vem do Senhor Nós vivemos em um julgo O maior julgo do homem é o pecado E o salário do pecado é a morte Por que tantos de nós estamos padecendo por causa do pecado? O pecado é a única coisa que faz separação entre nós e Deus O que nós podemos fazer para que Deus venha se aproximar de nós? Na verdade, Deus está perto de nós em tudo que a gente consegue olhar Nós é que nos distanciamos dEle quando pecamos E o maior pecado da humanidade é pecar e achar que não pecou É sempre nos considerarmos os santos Os sem pecados Os limpos Quando na verdade estamos sujos O maior pecado da humanidade é não reconhecer as suas fraquezas e erros E entender na nossa ignorância Que não precisamos de Deus Mas a palavra vai dizer que Se nós temos comunhão com Deus Nós não andamos na escuridão Quem anda na escuridão tropeça, erra, perde o caminho E quando a gente anda na escuridão e fala que tem comunhão com Deus A gente está mentindo Porque a gente não está praticando a verdade Bom é que todo ser humano entre na presença do Senhor Como um sacrifício vivo diante de Deus Confessando os seus pecados Mas será que nós temos a capacidade de nos apresentarmos a Deus E confessarmos os nossos erros? Muitos de nós temos vergonha de nos aproximar de Deus De orarmos De falarmos com o Senhor Sabe por quê? Porque sabemos que já erramos tanto Temos vergonha Por quê? Quando Adão pecou A primeira coisa que ele sentiu foi vergonha Adão quis se esconder e quis se cobrir Muitos de nós estamos em vergonha por causa dos nossos erros E Deus está dizendo esta manhã Você não precisa se esconder Porque aonde você estiver Eu estou te vendo Você precisa confessar o seu pecado E todas as vezes que Jesus curou alguém Ele sempre foi olhar para a pessoa e dizer Olha, vai, não peques mais A tua fé te salvou A minha fé me leva a mudar de vida Quando eu acredito que com Deus eu posso ser melhor A Bíblia vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça De qual injustiça, bispa? Da nossa injustiça Eu não estou falando da injustiça do fulano, do ciclano, do vizinho Da nossa injustiça Nós cometemos pecado para com Deus Nós somos injustos para com Deus Nós somos injustos para com nós mesmos Aonde está a lei do arrependimento Aonde está o quebrantamento Aonde está a sinceridade As pessoas já não se envergonham mais de fazer o que é errado Todo mundo continua fazendo e zombando Mas é chegado o tempo Aonde nós precisamos nos arrepender de todo o coração E você pode dizer A mensagem da palavra do dia está ficando chata Essa mulher só fala arrependimento É a mensagem da última hora Eu e você somos os missionários dos últimos dias E assim como João Batista Precisamos sim dizer Arrependei-vos Arrependei-vos de todo o mal Para que o Senhor possa se compadecer da terra Na verdade O joio se alastrou no meio do trigo E já não há mais Como se perceber quem é luz e trevas Só Deus pode fazer essa observação Essa separação Quando Ele sonda Dentro do coração da humanidade Estão todos misturados Já não sabemos mais Quem fala a verdade e quem mente Já não sabemos mais Quem é de Deus e quem não é Mas sabemos que O coração de Deus ainda se volta Para aqueles que são sinceros a Ele Nós possamos Entender a vontade do Senhor Para nossas vidas Nós possamos cantar alegremente Sabendo que o Senhor nos sustenta Sabendo que o Senhor é conosco Que a mão dEle Durante esse dia Vem estar sobre nós Trabalhando na nossa mente Para que possamos nos conscientizar De quem nós somos E de quem Deus quer que nós sejamos Será que eu e vocês Nos tornamos realmente Aquilo que Ele planejou Para nós Ou nos tornamos aquilo Que nós mesmo queríamos Frutos dos nossos sonhos Desejos e ambições Nós possamos refletir Aquele que anda na luz Está na luz Todos os dias Em todos os momentos Se a gente diz Que não peca A gente Faz de Jesus Mentiroso E a sua palavra E a sua palavra Não está sobre a nossa vida Porque todos nós Somos pecadores Mas Ele levou sobre si Todas as nossas transgressões E o pecado que estava Sobre nós E caiu sobre Ele E Ele foi levado Ao matadouro Como uma ovelha muda Que não tinha do que se queixar Ele se calou E Ele sofreu Por amor a mim E a você Nós passamos a refletir Por que será que O mundo está doente? Por que será que O clima Parece estar doente? Tudo ao nosso redor Parece estar infectado Com a doença humana Que é o pecado Mas se nós Nos arrependermos Das nossas falhas Deus inclinará Os seus olhos Sobre nós Nos trará a paz Nós possamos entender Que tudo depende De como nós Andamos Nos movimentamos Falamos Pensamos E tudo coopera Para o bem Daqueles que amam a Deus Até aquilo Que parece Que nos desfavorece Na verdade Deus tem o controle É para trabalhar No meu e no seu caráter Deus possa abrir Os nossos olhos E o nosso entendimento Que nós possamos Buscar Ser Luz Rependimento Dos nossos pecados Que as nossas Crianças Possam aprender A serem santas Na presença de Deus Que as crianças Que as crianças Tenham o exemplo Dos adultos Ler a Bíblia Orar 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 Se você Se você Precisa De auxílio Em algo Sobre a palavra Do dia Ou alguma informação Sobre o ministério Os telefones Oficiais Que você pode Entrar em contato Com a minha assessoria É o 011 955 544 1408 Ou 011 942 445 1408 Estes são os telefones Oficiais Da assessoria A palavra do dia Que o Senhor Te proteja Te guarde Amém